Olá Megadragens, bem-vindos a mais um vídeo, Carlão falando na área galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje gente, eu vou mostrar pra vocês uma pequena aquisição que eu fiz, mas bacana e bem baratinha e algumas trocas que eu fiz também. Já peço pra você deixar o like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito pra receber todas as nossas notificações. Primeira aquisição foi essa aqui galerinha, quem não tem aí né, é o Playstation 2 galera. Bom, ele tá em até um bom estado né, era um rapaz que tava se desfazendo de algumas coisas né, e ele tá um pouco sujinho, eu acabei pagando 20 reais nele, porque ele falou que tinha algumas coisas de game e tal pra vender, mas era mais assim, com todo o respeito da palavra, quinquilharia né, coisa velha, cabos, controles bem detonados, e aí também não adianta a gente ficar pegando umas coisas que não vai ajudar em nada. Como eu paguei 20 reais nisso aqui, e a carcaça, eu tô até mostrando pra vocês, tá inteirinha, tudo funcionando direitinho, mesmo que o Playstation não esteja funcionando, eu tenho a carcaça que eu posso trocar de outro console, que com certeza vale 20 reais, tá inteirinha dessa forma. Não vou mostrar se tá funcionando hoje pra vocês, já adianto que eu liguei na tomada e funcionou, mas eu vou mostrar no próximo vídeo aí pra vocês, e caso não esteja funcionando, a gente também vai consertar ele aí, já é mais um recurso que a gente aprende aqui no canal. Bom, os próximos itens são uma troca que eu fiz com o meu mano Rodrigo aqui do Rio. O primeiro jogo que eu peguei nessa troca foi esse aqui ó, Wonder Project, do Super Famicom, né, que seria o Super Nintendo japonês, né, versão japonesa. Aqui tem sempre aquele japonês louco que escreve aqui, Kodama, um abraço Kodama, vê se não faz mais isso aí, ô seu sacana. Mas o jogo tá bem inteirinho, tá bem bacana, é tipo um RPG, né, e eu posso até deixar umas pequenas imagens aí deles pra vocês no cantinho da tela, pra vocês irem se familiarizando com o jogo. Um jogo bem bacana que me deixou até assim, curioso, quando o Rodrigo me mostrou eu até propus a ele, se ele quisesse trocar um dia, e a gente acabou trocando mesmo, fiquei feliz aí. Bom, o próximo jogo que eu vou mostrar aqui pra vocês é um jogo do Megão, e que eu tava há muito tempo procurando, que é esse aqui ó, o Super Monaco GP, esse aqui veio na caixinha, direitinho, original Megadrive, né, versão Tectoy, tudo bonitinho aí, caixinha tá em bom estado também, todo originalzinho, deixa eu abrir aqui, só não tem realmente, galera, até pulou a fita aqui, o manual, mas a caixinha original, ó, bem bacana, vou deixá-la aqui, pra poder mostrar o cartucho pra vocês, ó, Super Monaco GP, versão nacional Tectoy, tá com o selinho de garantia ali, bem conservadinha, bem limpinha, e aí fecha, né, porque eu já tenho o Super Monaco GP, dois, né, que seria com cena na capa, eu também tenho, essa versão, e eu fico muito feliz de estar completando aí, que é um jogo que eu gosto bastante. O outro jogo é um jogo que com certeza vocês não devem conhecer tanto, até porque eu não conheci e fiquei sabendo, né, que o Rodrigo é um grande amante de Fórmula 1, e ele me mostrou, esse F1 Grand Prix, galera, um jogo bem bacana, bem divertido, esse aqui é do Super Famicom, é, do Super Famicom, olha, esse aqui é do Mega Drive japonês, né, vocês vão ver que tá tudo aí em japonês, a caixinha é japonesa, o gráfico, você vê por cima os carros, tá vendo, é bem bacana, bem interessante mesmo, é, o manual e a fita são originais japoneses, a caixinha não é, a caixinha é uma caixinha paralela, como vocês podem ver, não é a caixa japonesa, mas também tá bem bacana, vou mostrar aqui o cartuchinho pra vocês, eu acho a versão japonesa dos cartuchos de Mega Drive bem mais bonita, tirando a arte que já é bonita por natureza, né, é bem mais bonita por natureza, olha aí, também tá bem bacana, bom galera, e por último, eu vou deixar pra vocês aí no Bonus Round, uma troca que eu fiz com o meu mano Nico, Fala aí rapaziada, o Natal não tá chegando, e eu também não tô comendo chocolate, isso aqui foi a caixinha legal, que o Nico, meu camarada, me mandou, o Nico galera, ele também tem um canal, que é mais um Nico, se vocês quiserem dar uma olhada no canal, ele vai tá aparecendo aí no iCard em cima, e eu também vou tá deixando na descrição do vídeo, bem bacana, recomendo que vocês acompanhem, que o cara é gente boa, bom, ele me mandou um cartucho nessa caixinha aqui, a gente fez uma troca, vou até tirar a caixinha aqui, deixar o cartucho pra vocês verem, o cartucho galera, é simplesmente o Earthworm Jim, do Mega Drive, ele é original, tá muito bem conservadinho, já abri, já olhei o cartucho, muito bem conservadinho, só que ele veio sem label né galera, e aí, o que que eu fiz, eu pedi pro meu mano, Léo Léo, por favor cara, faz aí uma label pra mim, e aí como sempre, ele fez isso aqui ó, arrasou na label galera, olha o zoom que eu tô dando aqui, e olha como a label tá, você lê até as letrinhas pequenas ó, cara, é profissar, também obviamente, que vai ficar aí na descrição, do vídeo, contato do Léo, caso você queira fazer umas labels, e agora eu vou tá, simplesmente, colando a label ali no cartucho, e vamos ver como é que ele vai ficar no final. Esse aqui galera, é o resultado final, né, da label já colado no cartucho, e olha como ficou, show de bola, ficou perfeito o cartuchinho cara, a label, barbarizou, tirou onda, e o cartucho já tava em bom estado, então aí que ficou perfeito mesmo, e olha que tem gente que não gosta hein galera, fala que isso aqui tira originalidade, descaracteriza o colecionador, bom, eu prefiro ver potencial, onde não tem, e poder fazer isso aqui ó, fazer essa mágica aqui, que é metade da graça de colecionar. Mega Drive Vendas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, pra não perder mais nada aqui com a gente. Obrigado, valeu, fui! Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.